Jennifer pressiona Sol para saber a verdade sobre Ben. Eu já sei que vocês dois foram namorados. Vocês têm a mesma tatuagem. O Ben é o meu pai. O seu pai é o Carlão. Eu tô falando do meu pai biológico. Só que mexer nisso pode trazer muitas mágoas do passado. Eu tenho o direito de saber se a Jennifer é minha filha. Você não tem direito a nada! Tudo que eu fiz depois que você me largou é problema meu! Eu não te larguei! Hoje vai na fé!